E o medo dele dar uma patada aqui Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Mário, aqui no canal Mário das Antigas E como eu coloquei na descrição do vídeo Eu vou mostrar pra vocês o meu novo amigo aqui da rua Que é um gato animal A gente não sabe se ele é filhote ou se ele já é adulto Mas eu sempre via ele se alimentando na lata de lixo que tem aqui perto Então toda noite eu descia e levava algum tipo de comida ou alimento pra ele E nisso ele acostumou Então toda vez que eu passo na rua aqui à noite Ele já vem miando, pedindo comida E agora ultimamente ele tá tentando entrar na portaria para subir Aqui para o meu andar Você aí que quer ter um gato Não compre, adote E se você tiver interesse em adotar esse gato Coloca aqui nos comentários Ou entre em contato comigo através do meu direct Eu tenho uma filha adotiva Que é a Belinha, a minha cachorra Que é guarda compartilhada E ela tem compatibilidade com esse gato Os dois eles tem meio que um atrito Então não tem como deixar os dois no mesmo ambiente Porque senão eu já tinha adotado esse gato Já tinha pego esse gato da rua aí Tá ok? Então eu vou mostrar pra vocês Essa semana Vou mostrar o que eu levo pra ele comer E vocês podem ter certeza que ele já deve estar aqui embaixo me esperando Bora? Peço que você deixe um like Se inscreva se não for inscrito Um comentário aqui embaixo E em breve esse vídeo vai estar no meu IGTV Sem mais delongas Bora? Me acompanha aí Então pessoal Isso aqui vai ser a janta do gato É arroz É filé parmejana E abóbora Foram coisas que sobraram do almoço Eu sempre levo a janta Do almoço do dia Aqui é o Whiskas Que eu dei mais cedo pra ele Quando eu tava chegando aqui em casa E ele come tudinho isso aqui Só que como eu já vou levar a janta Não vou levar mais isso aqui Isso que vai ficar pra amanhã Cada dia da semana eu dou um desse Só um desse Antes E depois a janta Ou misturo tudo de uma vez E ele come também E eu vou jogar aqui em cima Um pouco Da ração da abelinha Porque ele gosta de ração Também Tá? A água eu levo em um copo descartável Então eu coloco um pouco de água E levo também Então vamos lá Que eu vou filmar um pouco Vai mais papel Apareceu A gente tá vendo Eu venho com a comida Chamo ele Ele surge do nada Vamos jantar? Vamos jantar? É não? Tá resmungando os fome Sempre coloca a comida Bem ali naquele canto E aqui ele come tudinho Não deixa nada Aí eu esqueci da água Vou lá buscar Eu desconfia Eu desconfiava que ele tinha um dono Alguma casa aqui por perto Por conta do pelo dele Da pelagem Só que ele vive com muita fome A gente vê ele o dia inteiro na rua Então ele não tem dono E todo dia eu alimento ele E se você quiser adotar um gato Olha que bonito isso aqui Ei Ei Dá um tchau aqui Ei Olha Olha que coisa linda Vai me atacar? Vai? Vai não né? Eu vou lá buscar a sua água Tá? Mário Você precisa ver Eu fiquei impressionada Com esse gato Eu tava ali esperando vocês né? Pois ele ficou na porta Em pézinho Esperando vocês chegarem Aí a sua mãe foi e interfonou né? Na hora que ela interfonou Ele ficou Desse jeito Olhando pra cima Parecia que sabia já quem era Entendeu? Ele ficou olhando pra cima Uma coisa impressionante Ele ficou em pézinho Bem bonitinho no pé da porta Esperando vocês descer Pra poder trazer a comida Ele já tá tão acostumado E Aurilene Você já percebeu que Ele tá tentando entrar na portaria Qualquer brechinha que fica Ele quer subir É Porque ele vê a belinha subindo Ele deve pensar Mas se ela Essa cachorra sobe Eu posso subir também Aí ele tá aqui ó pessoal Eu vou lá buscar a água dele Que eu esqueci de pegar Mas ele é sério Ele fica na cola E qualquer brecha Que der Ele tenta entrar na portaria Né seu safado? Não sei se é macho Ou é fêmea Cuidado com o carro aí A belinha tá bem ali Com a minha mãe? Vem Ó a belinha ali ó Ó a belinha aqui Já de olho nele Ó a belinha de olho nele já Ó E o gato aqui Eu vou lá em cima Pegar a água dele Pessoal Então eu vim buscar a água Do gato Aqui E eu acho Não sei se ele tentou me atacar Ou se ele tava brincando Porque eu não sei Se ele é fiote Ou já é adulto Enfim Vou pegar a água dele E levar lá Porque eu esqueci Tô ficando velho Tô ficando doido A água eu vou levar Nesse copo aqui mesmo Ele tá Rachado aqui do lado Mas Dá pra ele beber Vamos lá Ah lá Olha quem tá ali Esperando a água Vem 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 Vamos lá pro seu lugar Olha Tá indo pro lugarzinho dele Onde fica a comida Cadê? Sobe Vou colocar aqui Antes que ele suba Que ele dá umas patadas Tem hora A sua água lá Vai beber Ó Lá vem Lá vem Olha Que gato bonito Você saiu da novela 10 nove? É? Quer morar comigo? Não? Então pessoal Esse foi o nosso primeiro dia Eu vou dar uma passeada com a Bela E se preparem que amanhã tem mais Abraços E até daqui a pouco E no dia seguinte Bom Mais um dia acabou Mais um dia se passou Agora eu vou preparar a comida do gato Correndo aqui Vou colocar o whiskas Com ração em cima A água Chamar ele aqui Pra ver se ele aparece Se não aparecer eu vou deixar no mesmo lugar de sempre Que com certeza ele vai aparecer e vai comer Vamos preparar rapidinho pra descer? Bora? Ah Me parece que eu tô careca aqui Mas é por conta da luz Viu? Mas também Qualquer coisa que passa a máquina aqui Fica tudo certo Eu sou quase careca mesmo O cabelo é baixo Mas é por conta da luz Tá ok? Ó Ó Cara aqui ainda não Hein? Ainda não Ó Tá vendo? Por conta da luz Bora Sem mais delongas Bora, 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 bora Qual desses que eu vou levar hoje De carne Atum 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 Atum, né? Vou deixar o de carne pra amanhã Bora Já tá chorando É o que É Lá no mesmo lugar Vai Bora Bora Tchau pra você, viu? Fala tchau pra mim Tchau Ei, ps Tchau Tchau pra você Tchau pra mim Fala tchau Tchau Fala pessoal Tava passando aqui na rua E adivinha quem apareceu Então Tava miando muito Parece que tava com muita fome Então como eu vou sair hoje à noite Pra namorar um pouquinho Eu subi E vou preparar agora A alimentação dele Que é o iscas Colocar ração em cima Levar um pouco de água Vou filmar lá embaixo rapidinho E já subo para finalizar o vlog Bora Hoje eu vou levar o iscas Porque eu não almocei em casa Tá? Então eu vou levar um desse aqui Sabor de frango pra ele Olha só essa mágica Que bacana Um, dois, três e Estralo do Thanos Já apareceu a comida Aqui eu coloquei o iscas Com um pouco de ração em cima Porque Vai ser sem arroz hoje Bora Vem Vai deixar eu passar aqui Vai Hora Da janta Vou colocar no mesmo lugar Sempre Medo dele dar patada Aqui Então pessoal Missão cumprida Eu quero falar pra vocês Que isso é uma coisa tão pequena Que a gente faz Mas é tão gratificante Um pouco que você faz Já é muito para outras pessoas Ou animais Entendeu? Então se você tem um animal Na sua rua Ou pessoas que precisam De algum tipo de ajuda Ajude Você não vai se arrepender Isso só vai te trazer Coisas boas Tá ok? Se você tem interesse Em adotar esse gato Entre em contato comigo Pelo direct Ou deixe um comentário Aqui embaixo Que a gente vai Conversando direitinho Que no final Vai dar tudo certo Tá ok? Peço que você deixe seu like Se inscreva se não for inscrito Mande um vídeo no meu Instagram Brincadeira Abraços e até a próxima